Acabamos de entregar agora para o secretário de assuntos jurídicos e ministro da SAGE, ministro Jorge, o projeto PL dos Correios. Depois da SAGE, ele vai para a Casa Civil para depois ser enviado para o Congresso Nacional. O que cabia a parte do Ministério das Comunicações foi feito. Esse projeto que vai dar condições de entrar no processo de privatização para o ano 2021. A consultoria Accenture, contratada pelo BNDES, também está fazendo o seu trabalho em até 120 dias. Eles vão entregar a consultoria que também será enviada para o Congresso Nacional para estabelecer parâmetros, falar sobre estabelecer regras. Esse projeto, ele trata muito mais, que nós entregamos, mais sobre princípios do que regras, até porque o Congresso Nacional deve se debruçar em relação a esse tema. E é lá a arena onde serão debatidos todos os requisitos necessários, tratar da universalização das entregas, dos correios, relação aos funcionários. Tudo isso será tratado com bastante cuidado no Congresso Nacional. E o Ministério das Comunicações vai fazer o acompanhamento junto lá com os deputados e senadores. Então é isso. A parte do que cabia ao Ministério das Comunicações foi entregue hoje e o PL está hoje na SAGE. E da SAGE vai para a Casa Civil, consequentemente ao Congresso. E da SAGE vai para a Casa Civil e 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 a Casa Civil